Será que você vai continuar Por aí eu me difamar Dessa vez não vai rolar Eu tô na dúvida Meu coração Será que é isso que eu mereço mesmo? E o barril cantando lá em cima, senhor! E logo meu corpo, meu cobertor Não volto pra você, mas apareço com a pedia pra fazer amor Que mágoa do meu quarto, do meu cobertor Que você deixou Não volto pra você, mas apareço com a pedia pra fazer amor Será que é isso que eu mereço mesmo? Será que é isso que eu mereço mesmo? Que mágoa do meu quarto, do meu cobertor Não volto pra você, mas apareço com a pedia pra fazer amor A cama tá do jeito que você deixou Não volto pra você, mas apareço com a pedia pra fazer amor Não volto pra você, mas apareço com a pedia pra fazer amor Não volto pra você, mas apareço com a pedia pra fazer amor Não volto pra você, mas apareço com a pedia pra fazer amor Não volto pra você, mas apareço com a pedia pra fazer amor Eu sonhei que era o seu príncipe encantado O seu Shakespeare apaixonado Acordei e vi que era verdade Eu estava mesmo a te amar No meio da cama No meio da cama Eu amei e fui amado Com o seu Shakespeare apaixonado Em cada amanhecer Eu quero te amar Quero te dar prazer E ao dormir sonhar Quero te acordar Quero te acordar Estava sempre ao meu lado Seja você amigo E ser amado E ser ser Shakespeare apaixonado Seja você amigo Ficar comigo Não me abandone Sou teu menino Sou teu homem Sou teu poeta Um sonhador As noites As noites Quero estar contigo Pra fazer amor Acordei e vi que era verdade Alô Marquinho Eu estava mesmo Eu estava mesmo Eu estava mesmo a te amar No meio da cama No meio da cama Eu amei e fui amado Com o seu Shakespeare apaixonado Com o seu Shakespeare apaixonado A noite Quero estar contigo Ficar comigo Não me abandone Não me abandone Meu sucesso É o Ed Silva É ao vivo Amor Tem mais uma que é sucesso Só agarradinho Garradinho gostoso É você ligadinho É de Silva O negrão apaixonado Eu sei é gostoso Quero me entregar Vá se preparando Eu quero te amar Eu sei é gostoso Quero me entregar Vá se preparando Eu quero te amar Vem 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 Hoje eu quero te amar Vem 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 Tem algo diferente que me faz Eu me perdendo tempo Agora Dolor Quero me entregar Olha O meu amor é quente Garoca Faça diferente Essa noite É só pra te amar Agora Agora Como que é A noite A noite Brinda O sol Me dá Me dá Me dá teu carinho Me fazer lidar Me dá teu carinho Me faz lidar Vem O meu amor é umce Você tem o mundo diferente que me faz Me perder no tempo agora Do novo quero entregar Olha, o meu amor é quente Garota, faça diferente Essa noite é só pra te amar E aí? A noite é nossa, vamos brindar o sol Chama, chama, chama Me dá teu carinho, me faz elirar Seu corpo é só fez um peito pra amar Me dá teu carinho, me faz elirar Seu corpo é só fez um peito pra amar Vem, o morro Vem, hoje eu quero te amar Vem, o morro Vem É sucesso É o Caio de Silva Ao vivaço Vamos lembrar que tem mais um, hein? Essa é sucesso Demais, hein? É pra você, é pra dançar garradinho Onde quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste, acorda sozinho Só lembro com o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amado o verso E o barril, e o barril canta assim, ó Sei que você vai lembrar Momento que estava nos amando E é sucesso É o Viva, é o Viva Acontei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste, acorda sozinho Só lembro com o seu bilhete Pedindo para eu esquecer O que será de mim agora Ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amado é sofrer Sei que você vai lembrar Momento que estava nos amando Eita, sucesso! RG Silva ao vivo aqui no barril Daqui a pouquinho Lasca tudo, meu liguinho! Quem sabe canta e diz Que ingrada a solidão porque O quê? O meu peito arde de paixão Quer cantar? Quer ver, rapaz! Momentos que passei junto a ti É difícil pra mim O amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir E sei que tudo não é como a gente quer Mas estou morrendo de amor E dá uma chance para mim Tirar do peito a dor tão ruim Alô, Gilson! Meu parceiro Gilson Pizza Vai dizer não Vai de volta! Não tem ideia que ninguém mais tem É assim ó Essa é pipoco Lasca tudo E pare de brincar com meus sentimentos E não quer mentira, meu amor E toda essa dor E você não me escuta Só me deixa pra depois Dizendo que te amo E que só pensa em nós dois Você não tem condição De escutar meu coração E pedindo com paixão Que te amei também Vem! A pegada é essa, vai! A peça é sarinha, vai! Uma canta, outra canta Outra canta, outra canta Outra canta Que lindo, vai! Vai lá, pega no meu fim! Sucesso! Marquinhos! Marquinhos! Alô, Daniel! Quem ama mais do que ninguém nesse mundo aqui? Feitiço! Feitiço! Parece que foi feitiço O quê? O quê? O quê não? Gilson Pizza! Meu parceiro! Eu tentei ligar Mas foi mais forte do que eu me derrombado Eu também não queria se apaixonar Mas o cupido me acertou E hoje estou descontrolado A cada dez palavras Que eu falo de sal Sobre você E você Eu vou fazer o quê? Se foi o amor Quem quisesse Por um acaso encontrei meu amor É você mesmo Tão gumes Vagabundo Eu vou na casa Encontrei meu amor É você mesmo Mil vidas de amor Alô, Regi Silva Cadê Regi? Regi É filhinho Chama, chama Vem, vem, vem Rapaz Essa uncinha Uncinha É uncinha Vem cá Que lasca agora Bota pra nós A gente nunca é A gente nunca é Pra deixar de te amar Se vai ser pra sempre meu Se amou Nossa amiga Dá um tempo só pra gente pensar Amor Tem que voltar Pra colher os frutos Pra ser de plantor Não chora Quando a saudade for te procurar Não importa a hora Nem lugar Me ligue que eu vou te encontrar Aí você vai ver Que não há distância Separe Eu e o imposto O nosso amor não vai acabar assim Não, não, não Você me ama Está marcado em mim No meu coração A gente briga Mas casal é assim Não, não, não Se por ter uma fase de ruiz Mas não acabou Mas não acabou Mas não acabou É que se ama A gente nunca vai deixar de se amar Você vai ser pra sempre meu grande amor São a fase nós vamos superar Nosso amor apenas só começou Há um tempo só pra gente pensar Não esquece desse meu amor E aí? Alô, barril, alô, barril Só vocês, só vocês Só as mulheres Só as mulheres assim, ó Não chora Quando a saudade for te procurar E aí? Ei! Bora, Tiago, e eu? Que não O nosso amor não vai acabar assim Não, não, não No meu coração Argentina, mas casal é assim Meu amor Sempre rola essas fases ruins Mas não acabou Mas não acabou Mas não acabou Mas não acabou A gente se ama É só uma vida E aí? E quem gostou dá um gritinho Simbora Tire o meu nome da sua boca Cai a minha boca Não tem esse direito De me provocar Já tomou meu nome Destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Que santa gostoso Pode ficar com ela, beija a minha vida Eu não vou dar ouvida a uma rapariga Eu sei que ele também vai voltar E aí, é uma questão de tempo Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimentos, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Outro homem quer uma mulher só sua Tô esperando o elimino de você Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Rapariga não tem rapariga não tem Essa é a diferença entre nós duas Tô esperando ele rindo de você E aí, só as mulheres, só as mulheres Você é a mulher dos meus sonhos Foi demais do que nós passamos Antes que o dia amanheçar Vou pedir pra não esquecer Eu te amo e só você me traz A cura Eu não posso mais viver sem ti Espero E as palavras que eu falei te faz Mais feliz E o destino de dois corações Essa aí é pra vocês, mulheres E vai Neguinha já tá aqui, neguinha, viu? Você é Jesus E escute a mão Viver de aventuras Se o seu amor Pensário Nunca te perder um dia É o Ré de Silva É o Vivo E aí? Ei, sucesso Vim Dariandos, Dariandos, brilho Dá um brilho Vim Muito obrigado Alé, Vera Edvaldo é pra você, viu Edvaldo Cheia de manias Toda bem goza Menina bonita Sabe o que é gostosa Com esse teu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Quero ir na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta O motelzinho Você fecha as portas Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Digui, 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 digui Digui, 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 digui Vamos embora cá O rei de cima O rei de cima O negrão apaixonado Fale tudo, papai O valor especial da caralho É da KOL Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe o que é gostosa Com esse deserto faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Digui, 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 digui Digui, digui, digui Tá com germe, né? Tá com germe Perfim na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha as portas Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Digui, digui, digui Digui, digui, digui Digui, digui, digui Bom, semana que a sucesso é vivo É o Red Silva, hein? Red Silva Entra lá no Instagram Arroba Red Silva Muita coisa bacana, hein? Manda lá o convite Que o Red Silva vai estar te seguindo novamente Tá bom, então? E mais uma Vamos se vai no pagodezinho Daqui a pouco tem nega do babado Tocando o melhor do milkshake Pra você Vem! Oh! Ai, 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 ai Eu vou no pagode pra te devorar Digi-di-di-di-di-di-di-di O brigadeiro pra te conçar Digi-di-di-di-di-di-di-di Calma no fogo pra comemorar Pode comemorar, pode comemorar O piudinho pra te conçar Digi-di-di-di-di-di-di-di-di E olhe do jeito da morena Aqui zoeira Pesca da comba Joga essa galera pra somar É debaixo da saia que eu vou É debaixo da saia que eu vou É debaixo É debaixo da saia que eu vou É debaixo da saia que eu vou É debaixo que eu vou ficar Só pra te olhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Epolho é um cara bem legal Vendo aqui não pode ver mulher A dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar ele não quer E aí? Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando e o pimpolho Eu sou pimpolho, sou o homem da mulherada E deixando eu dançar E vê se parar, tem meu olhar, abaixar logo de placar E meu corpo tá acabando, não consigo nos parar Vai caindo, vai caindo, agora pode levantar Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a fricotar, fricote com dor Eu vou te lambuzar, te abate todo Bum, bum, bate bumbum, fricote com dor Vem aqui, te quero do meu lado Tanto esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado Nossa visão vai se transformar Vem aqui, te quero do meu lado Tanto esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a fricotar, fricote com dor Eu vou te lambuzar, de água, de coco Um bate bumbum, um bumbum Um bumbum, um bumbum Vem, 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 sempre com dor Eeeiêêêêêêêêêêêêêêê, eeeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Seu teu namorado Seu teu teu namorado Esse é o sucesso, gente, valeu, gente Obrigado pela atenção Obrigado ao barril Alô, eu, desligado Alô, Marquinhos, aqui na base, meu irmão Tudo especial com vocês agora Negra do babado, o Regis vai ficando por aqui Valeu, gente, muito obrigado Tem negra do babado, xa, xa, xa